Ok, duas estações do Uruguai falaram ao mesmo tempo, uma de Ribeira e o outro também está no Uruguai, ambos não estão se escutando E aí eu tive dificuldade aqui para poder fazer o atendimento das estações A outra estação que chamou, só um minutinho por gentileza, qual é o QRA do colega que está em Ribeira no Uruguai? Ok, é Rubens, o QRA do colega? Ok Rubens, boa tarde, seja bem-vindo a Brasília, capital federativa do Brasil Nós, radiooperadores da faixa do cidadão da capital federal Estamos aqui no Memorial JK em Brasília Dentro das comemorações dos 55 anos da capital federal Então seja bem-vindo a você, seja bem-vindo a todos aí do Uruguai Nossas recomendações aí à sua família, ok? Prossiga Ok, bom, atendido É chegado por aqui, um saludo aí Ok, meu irmão, a comemoração do Brasil Brasil E por exemplo, um dia com 55 anos da capital do Brasil Brasil Também se comemora o dia do coronel ao general brasileiro também Um dia muito importante para o Brasil, Uruguai com luta, agradeço e comandante pelo direito, pelo reporte A unidade 79 Bravo, 79 Bravo por aqui Fala Vitor, Estação Verônica, por aqui pelo Uruguai Muito bem, escutando todo mundo aí Todo mundo no Brasil Mais chamado capitão do Brasil Brasil E eu desejo uma lei para vocês, meus irmãos brasileiros Fala Vitor, na cidade de Maldonado Cidade de Maldonado Localidade de Punta do Leste Uruguai Tchau, tchau Ok, é reiver o Uruguai copiado Que é S.L. Vitor, aí de Maldonado, no Uruguai Ô Vitor, as nossas considerações a você, a família E a todos os rádios aficionados aí de Ribeira Divisa com o Rio Grande do Sul E também para você, os demais rádios aficionados aí de Maldonado, no Uruguai, ok? Brasília, capital federativa do Brasil PX9, América 4875 QRA do operador Ecosta E eu estou operando aqui no centro da capital federativa do Brasil Eu estou aqui ao lado do Memorial JK JK, que foi o presidente da república, o construtor da capital federal Sem se esquecer de todas as pessoas que vieram do território nacional e até internacional Para colaborar com a construção da capital federativa Então, para comemorar os 55 anos de Brasília Nós estamos aqui no Memorial JK Ao lado da... aqui da Praça do Cruzeiro Também o local que foi rezada a primeira missa, né? Juntamente com os operadores, os filhos dos operadores Os colegas que nos ajudaram a montar essa estrutura hoje pela manhã Era pra gente ter entrado no ar um pouco mais cedo Mas, graças a Deus, nós tivemos uma chuva muito boa Aqui na capital federal Que começou por volta das duas horas da manhã E choveu aí até seis e meia, sete horas, né? E por isso a gente não conseguiu montar as coisas Porque a chuva estava muito forte Mas uma chuva abençoada, bem-vinda Porque nós temos o nosso reservatório aqui No entorno de Brasília Que estão precisando de água Então, toda chuva que veio Realmente foi uma benção E o atraso não teve nenhum problema Terminou a chuva Nós conseguimos colocar a estação no ar E é com essa estação que nós estamos tendo aqui A grata satisfação de poder escutar você Tá bom, Vitor? Se por acaso, Vitor, você quiser receber Eu sei Vitor